Um feliz sábado, que alegria te encontrar! Bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Você já convidou um amigo para aprender mais sobre a Bíblia? As classes bíblicas agora acontecem em três momentos e as inscrições seguem abertas por meio deste link. Preencha o formulário e receba o acesso diretamente no seu WhatsApp. Já alcançamos mais de 500 estudantes da Palavra que aprendem e compartilham a esperança. E um recado para você, professor. Cadastre seus estudantes para somarmos ainda mais a esse número. O link, através de nós, que aparece aqui na sua tela, tem todas as instruções necessárias para esse cadastro. Faça parte desse grande movimento de estudo da Bíblia. Este é o final de semana de preparação para a comportagem. A live deste sábado começa às 16 horas e será transmitida no canal do YouTube da nossa igreja. Vamos ouvir músicas especiais do Quarteto Arautos do Rei e mensagens dos pastores Adilson Moraes, da Divisão Sul-Americana, Oda Ilson Fonseca, da União Central Brasileira, e Gilson Brito, da Rede Novo Tempo. Comportagem pela Fé é o tema desse encontro. Participe conosco. O Dia das Mães está muito próximo e contamos com você para fazer uma mamãe mais feliz. Se você já doou para o nosso projeto da ASA, muito obrigada. Se você não doou ainda, tem tempo. No domingo pela manhã, a sede da ASA vai estar aberta para receber a sua doação. Você tem uma nova possibilidade para devolver seus dízimos e ofertas. O Pix da nossa igreja já está disponível. Conte as bênçãos e seja grato. Neste domingo, você acompanha mais uma mensagem da série Deus Proverá com o pastor Cláudio Omar Nascimento. Os Domingos de Esperança acontecem às 8 horas da noite. Acompanhe pelo YouTube da nossa igreja. O livro de atos tem sido tema central das quartas de poder. Os pastores da nossa igreja, Elias Brinha, Hernani Júnior e Cláudio Omar Nascimento conversam sobre o poder do Espírito Santo e as ações dos apóstolos. Eles conduzem para uma reflexão sobre nosso papel como discípulos de Cristo. Participe às 20 horas no canal do YouTube da Igreja Unaspe. Juntos em Oração é o novo projeto da nossa igreja. Agende a sua visita pastoral. A distância física agora dá lugar à proximidade virtual. Você que faz parte da comunidade local vai receber uma carta com todas as instruções para fazer parte desse projeto. A Igreja Unaspe prepara conteúdos para você e para toda a sua família. Toda sexta você acompanha o Estude Comigo com o pastor Hernani Júnior. Aprenda mais sobre a lição da Escola Sabatina. A família de adoradores da nossa igreja agora tem um clicker. Lá você encontra todas as nossas fotos dos cultos para poder compartilhar com seus amigos. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Legenda Adriana Zanotto